Doze, o coração é doze, Elisir Tem que ser, tem que ser o doze Pra continuar com a caminha avançando Isso William, e ela disse assim, olha, eu quero a bandeira Eu quero a bandeira e virou E virou, 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 virou Vira, 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 virou É o doze, é o doze, é o doze Doze abraços, doze amizade, alegria, carinho, respeito Doze na cabeça Que alegria, viu William, esse vira, vira, virou É verdade que eu pulo, pulo É, amigo, é o mundo todo, Elisir Doze Eu me arrepiei do dedão do pé, a ponta do cabelo Esta bonita primavera Vira, 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 né William É o que eu tenhorice Como quem não faz? Saga 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 Warning Sejam ано Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto